Justamente porque você está honrando toda essa dor ancestral. É óbvio que quando você não gosta de algo, quando você tem algo que não está bem alinhado, precisa ser conversado, mas muitas vezes nós somos tomadas por essa raiva, por esse ódio ancestral das mulheres e a gente já quer diminuir, quer desqualificar, quer subestimar, por quê? Porque a gente ainda está honrando as dores ancestrais. Então, cure o seu feminino, cure as suas feridas emocionais e principalmente peça permissão ancestral para fazer diferente, porque a maioria de nós veio de um relacionamento, de famílias onde os relacionamentos eram muito difíceis, muito tóxicos e onde não existia de fato um casal, existia uma guerra dentro de casa. E se você quer ser feliz no seu relacionamento, se você veio de uma família onde ninguém era feliz, você vai sentir quase que um desejo incontrolável de fazer bolo dentro de casa, só para ser leal de forma inconsciente. Então, tudo isso.